Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Salmo e o Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Maren Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions. Jogo aí do ano inteiro 3DS. Bom, no último vídeo, né, nós conseguimos escapar da nossa prisão de encanamentos, derrotamos a rainha deste povo, né, que estava totalmente transtornada e agora a gente tem uma difícil missão de buscar um material, né, um item, digamos assim, que vai fazer a rainha voltar ao normal. Gostaria de pedir pra você, tá, e dizer algumas coisinhas. O feedback da série tá ok ainda, tá? O resultado dessa série ainda tá positivo, só que ele tá caindo muito rápido. E eu tenho receio de que a gente não vá até o final por esse motivo, sabe? Porque aí vai caindo, por exemplo, o primeiro vídeo, vamos chutar, tem 28 mil views, o segundo tem 15, aí o terceiro tem 10, aí o outro tem 8. Eu tenho medo de chegar no episódio 20 e ter 2 mil pessoas assistindo, tá ligado? O que eu sei pra você, 2 mil pessoas parece muito, mas num canal, tipo, que tem mais de 1 de inscritos é muito pouco, né, cara? Então, deixa aí seu like, cara, não perde o pique aí, chega aí nos vídeos pra assistir e é nóis, vamos lá. É de boa, né, que nós temos que garantir também que a gente faça vídeos que vão sustentar o canal, né, cara? Afinal, querendo ou não, essa é a minha profissão principal. No momento é isso que eu faço, né, pra pagar as contas e tudo mais. E claro, também, pra ter certeza que eu tô trazendo os jogos que o pessoal mais quer ver, né? Porque se eu trago algum vídeo de algum jogo e ele não vai bem, a mensagem que me passa é, o pessoal não quer ver mais disso, tá ligado? Então vale a pena trazer o que mais pessoas vão aproveitar. Pra mim, pelo menos, faz bastante sentido, né? Nossa, consegui mais um coletável, que beleza! Tá, vamos botar o Jumpo e... Pra baixo, se eu for pra baixo tem o quê? Não adianta ir pra baixo, se eu for pra cima. Pra cima nós já vamos por tudo, né? Tem uma pedra ali, será que dá pra quebrar essa pedra? Primeiro? Ah, droga! Vamos detonar esses bichos e depois vamos ver se dá pra quebrar aquela pedra. Ou se precisa de um outro tipo de marreta, né? Eu sou por... É bom! Nossa, 22 na cara, né? É muita estupidez. Esses dois aí é... É muita estupidez. Mas eu... Estupidez. É! Vamos a 289 dinheirinhos. Ok? É. Não dá pra quebrar ainda. Então é outro tipo de marreta. Se a gente subir aqui... Eu vou até dar uma olhada no mapa. Eita! O que é isso que pulou? Eu tava olhando o mapa. Jogo ruim! Ae? Então vamos detonar esses daqui primeiro e depois a gente bate no... No cara que parece o... O Papa Leguas ali. A maior parte de vocês nem sabe quem é o Papa Leguas, né? Aham! E agora você... E queridinho... Sharpie! A tradução seria tipo a... A ervilha afiada, né? A Sharpie! E esse aqui é como se fosse um verme mesmo. Vermes imundos! Mas pra isso o Chakra deve morrer! Isso mesmo. Mais seis. Vamos quase pros up, né cara? Mas esses bichos são muito fracos. Acho que eu tô no caminho errado, hein? Não quero dizer nada, hein? Não! Não quero te enfrentar! Falta aqui! Covarde! Fica ali! Será que dá pra subir ali? Não, tá tudo cercado, né? Pro mato. Bom, vamos aproveitar. E vamos ver quando é que nós temos que ir. Tá, parece que a gente vai ter que ir pra esquerda, né? Então vamos ter que descer. Descer mais uma, né? E ir pra esquerda. Vamos ver se a gente consegue atravessar. Por aqui não. Então nós vamos ter que pegar outro caminho. Nós podemos resolver o que precisamos. Mas aqui não tá abrindo caminho coisa nenhuma, né? Aqui só tá fechando a parada. Tem que ter algum sensor. Ah, olha lá. Tá matado do outro lado. O que que não adianta? Aí tu já começa a complicar a minha vida, bichinho. Vamos ver pra baixo, então. A gente acha algum caminho. Oiê. Tchau. Seus trouxas. Não. Eu não quis dizer isso. Haha. Fica trocando essas armas aqui, né? Pronto. Foi os dois. Mas então... Ubins. O que que se faz esses jubins também? Eu tenho que descobrir aqui. Pera aí. Vamos ver. Itens. Ubins. Ah, não. A gente tem que misturar isso aí num café. Ok. Então não é pra agora, não. Aí dá pra subir direto. Faz sentido. Vamos aqui. Vamos aqui. E eu quero só ver se... Ah! Indo pro outro lado, né? Se a gente tem algum bônus. Isto. One up. E pra cá? Não, não é nada especial. Se bem que tem um lugarzinho pra lá. Eu vou ver. Não. Não tem nada, não. Não vai dar. Não vai dar algum. O que vai rolar é muita gulusa rua. Ah, que beleza, cara. Tá. Vamos ver. Tentar ler aqui. Chateau de Tchucleru. Casa de Tchucola. Não. Isso eu entendi que é pra lá. Agora, não tem nada que eu possa fazer aqui? Pra subir? Cara, pior que eu tô perdidaço. Eu vou descer mais no mapa. Uma hora eu vou ter que achar um poder, alguma coisa que me ajude a avançar, né? Com licença. Tem um cano só aqui. Pra ir pras outras áreas não vale a pena. Eu vou explorando tudo, cara. Uma hora eu acho. Pra cá, o que nós temos? Nós temos mais indivíduos, é claro. O que tá escrito aqui? Bimbim Airport. Aeroporto Internacional de Bimbim. Tá bom. Aqui não dá pra ir. E pra direita... Cara, eu tô me indo muito longe, cara. Estúdio de Harshal. O gênio Fashion. Eu ainda não consigo mexer naquilo. Mas os inimigos continuam fracos, né? Opa! O que é isso aqui? Tá, abriu um caminho. Não sei se é o certo, mas vamos tentar. Ó, tem uns soldados ali também. Eu consigo dar pulo duplo aqui? Consigo, ó. E aqui não vai dar pra ultrapassar, né? Eles não vão deixar. Não, não. Não pode passar. Minimim. Eu tô tentando salvar a rainha de vocês, ô seus babacas. Esse cara não tem cego. Com as luzes, uma pivete. Deixa eu ver. Tem o caminho pra deleita também. Isso aqui tem muita álvules. Então, pra cá. O que é que nós vamos? Ó, tem uma bomba. Ahá! Oh, yeah! Nós vamos ter que detonar eles rápido, cara. Droga! Isso não é bom. Isso vai dar caca. Eu tô falando. São muito fortes. Não vão explodir na gente. Janai! Esse bicho deve estar level muito alto. Eu nem prestei atenção. Deixa eu ver. Nossa! Level 23. Mas se eu vencer também, eu vou upar horrores. Sai daqui! Eu acho melhor eu correr, cara. Eu tenho como correr? Run! Não é pra ir pra cá, cara. Eu não tenho nível pra cá. Tá fazendo besteira aqui, seu bicho. Sim, eu sei que indicava no mapa, galera. Mas eu não sei como chegar lá. Burro, burro. Que burro. Burro. Ó, chegamos na cidade destruída aqui, né? De novo. Eu só dei uma volta. Gigante. Paciência. Nós vamos ter que voltar por todo o caminho, então. E tomar cuidado com esse Lakito aí, né? Eu falava Lakito. Mas todo mundo fala que é Lakito. Mas vamos pensar no Lakito, né? Pelo menos dá pra passar pro outro lado. Acho que se eu ficasse preso ali. Com licença. Burro, burro. Não, não, não. Bim! É bom assim. Pelo menos a gente faz exercício, né? A gente faz um Cooper. Ah, o que é isso? Pra ficar com o Cooper. Feito. Restou. Ah, essa piada é muito velha. É de tiozão. Ui! Toma! Gritou na tua cabeça. Miserável. Nossa, mas que crítico é esse? Que crítico foi esse? Ah, então quer dizer que sempre que ele te salta da crítica é isso? Legal. Mais dezesseis. Não vou pôr ainda. Porque é claro que não. Ah, não. Sai daqui. Não quero te enfrentar. Tá muito chato. Mas eu... Peraí, se eu... Não? Não é? Então talvez eu não tenha habilidade ainda necessária. Claro que você não tem habilidade. Você é o Gui. Manetão. Que maneta? Que maneta? Calma. Eu vou chegar ao fundo disso. Sobe. Vamos ver. Aqui de cima eu posso pesquisar melhor. É, tudo indica que tinha que subir ali, mas... Se eu tento ir pra cima... Esse portão me barra. E o que seria interessante é conseguir sair desse portão mesmo. É, não adianta balançar a árvore. E tá por baixo de novo. Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar. Ah, como assim não vai dar? Mano, não aceito que alguém me fale que não vai dar. É só a gente procurar direito. Ah, eu acho que eu tô sendo idiota, né? Pera aí. Deixa eu fazer um teste. Eu acho que não vai dar, mas... Deu! Ai, que idiota que eu sou. Olá? Viajar para aqui é permitido somente para indivíduos... Para alguns indivíduos seletos para guardar, né? Ou resguardar, resguardar, sei lá. Então, proteger aí, né? A ecologia das matas de Chukuhu. Mas eu tenho um negocinho ali. Oh, o broche bim-bim! Ah, isso realmente te faz um convidado especial do castelo. Bom, vamos permitir que entre, hein? Acho bom, né? Seremos que aproveitem. Valeu. Podiam ter poupado os esforços, né? Em vez de ficar de mimimi. Agora vai por aqui, vai pra cá. Droga, eu achei que ia conseguir pular por cima. Ai, meu pé! Mas que droga! Toma isso, então, bichinho! Bicho chato, machucou meu com o pé. Olhei, não tá agavei. Porque não faz sentido que ele tá de bota, né? Tá tudo bem. Mais quatro. Não tá dando nem pra ver a bandeira subindo, não é? A bandeira hasteando aí. O que que tem aqui? Ah, não tem nada de especial pra ver, né? Por enquanto não. Por enquanto não tem o poder de cavar ali, né? Ah, mas sai pra lá. Olha, mas sai pra lá. Mas chegou! Toque, toque! Ah, abriu direto. Salva. Como sempre, é sempre bom salvar. Boa noite. Isto. Tá, o que que é isso? Coloque uma fruta de ticola num barril que estava cheio com xarope, né? O que é isso aqui? Eles podem ver gente da ticola. Ah, tá! É os negócios da fábrica. É como eles produzem o bagulho. E aqui deve ser o inventor, né? Claro que é. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho disso, né? Eita! Rapaz! Vamos ter que dar uma procurada aqui. Tem que ter uma vasculhada pra cá, né? Tá, peraí. Deve ser um labirinto isso aqui. E é mesmo, rapaz! Assina aqui, rapaz! Depois da linha a pontilhada. Acima... Aparece o barril de vinho. As pipas, né? A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Então, por causa da pipa, o vovô foi deixado pra trás. Não dá pra descer aqui? É difícil, cara, esse labirinto. Vou te levar. Yeah! Te levar. Seria importante se eu subisse por aqui, né? Seria bem útil. Vamos ver pra cá. Pra cá também não vai. Mas como assim, cara? Não vai dar? Já falei o que eu acho sobre não vai dar. Como assim não vai dar? Não, errado. Aqui teria que ter um caminho. São tantos caminhos, tantas portas. Fof, mas somente um tem coração. Sof, onde você vai, eu também vou. Sóf, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Eita! Vai pulando que é melhor. Toim, 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 toim. Tudo isso só pra passar por isso. Eita, que isso? Tu é o Luigi. Cadê meu amigo? Ah, oi Luigi. Meu amigo dá no meu irmão, né? Meu amigo, meu irmão. Paz, paz. Paz na nossa igreja. Caraca, esse é muito velho, é? Cara, tá chovendo demais aqui, mano. Não tem noção, não. O barato tá louco. Elias, maluco. Blast. Descriminalidade. O famoso ladrão sombrio. O ladrão sombrio. O popo. Foi pego, né? Em vista. Ai, noicru. Você acha que você está pronto, não é? Bom, ninguém está mais pronto do que eu. Eu vou te mostrar. Será que tu vai fugir? Oh, novato. Novato. Vem até aqui. Sim, chefe. Parece o Bowser. Ok, novato. É a sua vez, entendeu? Eu quero que você esmague esses carinhas vermelho e verde. Sim, chefe. Ela não tem o Bowser. Ela não te conhece, mas não parece muito com o Bowser. Vermelho e verde. Eu sinto que eu conheço esses dois de algum lugar. Que estranho. O quê? Novato. Você está dizendo que você andava com esses dois babacas? Ah, sim. Alguma coisa sobre eles parece bem familiar. E faz sentir muito nervoso. Pare com blá blá blá. Vocês dois, suas canecas fedorentas e feias, vieram aqui pela mesma razão que nós. Vocês querem o lendário Chukola Reserve. Uh, uh, eu digo. Vocês acham que podem me derrotar no soco? Vem. Abra as orelhas. Eu, Popo, o ladrão sombrio. O gatuno das riquezas do mundo. Aposto com vocês de que eu vou conseguir chegar até a reserva de Chukola primeiro. Novato, pegue eles. Caraca, será que é o Bowser mesmo? E o cara que fez uma lavagem cerebral? Ou o Bowser bateu a cabeça e... E com isso ele perdeu a memória? Tá, ó. Dica básica, tá? Que eu acho que vai funcionar nesse jogo. Sempre quando tem um inimigo mais forte e um mais fraco. E um deles está comandando. Bate no que está comandando, cara. Senão ele vai continuar... Tipo assim, vai ser mais fácil enfrentar ele. Do que enfrentar o outro. Prefeito! Ah, como ousa eu tentar mexer com o chefe! Ai, ai, ai! É, ele virou um Hammer Bros agora? Não consegue! Não consegue, né, Moisés? Mexe com o chefe, vai! Toma! Ih, bati nele! Ó, juts! Ah! Toma isso! Na cabeça! Super Splash, Bruce! Isso! Isso! Excelento! Ó, ficou nervoso! Ficou pistola, ficou pistola! Pistolão! 100% Pistola! Mario, você tem que resistir! Vamos lá! Ai, que bate em dois aí! Tô ligado! Ah! Roubou um item! Ladrão! Ladrão que roubou ladrão tem 100 anos de sabão! É de perdão, Gui! Silêncio! O Patrick disse que é sabão, então eu vou acreditar nele! Ai! Ui! Ai! Ui! Vai pro locão ali! Nem sempre se vê! Lágrimas do absurdo! Calada! Isso! Isto! Vai usar o item, né? Se ele me rouba, ele usa! Desgraçado! Fiquei com seus ardiis! Ordinário! Nós vamos ter que derrotá-lo! Venha! Iu! Isto! Nós não temos mais capacidade de dar Browse Attacks! Você! Toma um xarope! Iê! Não deixa! Não! Droga! Senão ele vai ser imortal! Eu precisaria dar muito dano nele nesse turno agora! Pra poder matar! Que droga! Não, 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 não! Para com isso! Sai! Ai! Agora, Luigi! Acaba! Com ele! Mamma, Luigi! Não funcionou! Droga! Ele vai usar o item de novo! Que inferno esse bicho! Será que eu não devia estar batendo no Bowser, então? Eu vou bater no Bowser, cara! Tá recuperando demais! Vamos lá, então! Que é assim... Vai ser assim! Vai ver que eu errei a estratégia! Porque ele não vai ficar dando os itens dele! Só por alguma razão, lutar com esses caras... Faz... O meu estômago se acender com uma fúria! Ah! Olha só! Tá, calma aí! Não, não é isso que a gente precisa! A gente precisa de HP! Nuts! Super nuts! Só! Toma, então! Chato! Para de roubar os outros! Ladrão! 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 Toma, ladrão! Pega, ladrão! Pega, ladrão! Tira do congresso! Bota na prisão! Pega, ladrão! Pega, ladrão! É isso aí mesmo! O Bowser só existe porque tem corrupção! Nossa! Agora ele vai usar tudo, né? Vamos lá! Pisa nele! Feliz! Tá, tá! Pega, pega, cara! Ninguém se importa! Eu só me importo com o dano do Bowser! Esse sim é grande! Ainda mais que ele tá irritado, né? Luigi! Mama, Luigi! Okie dokie! Agora! Super bons, Sobrus! Não perdeu ainda! Bowser ou so duro de roer, né? Pegar um, pega geral! Também vai pegar você! Ah! E ele fica usando nele também! Então a minha teoria tava certa! Não, Mario! Mario! Tem que te ressuscitar! Mas que se não, não dá pra usar o Bros Attack! Com isso! Fratello! Polenda! Gavei! Naso! Oretia! Exatamente! Isso aí! Acelera! Eu aperto o botão e não vai, cara! Ai, que bicho irritante! Assim ele é imortal! Ainda que o Bowser tem 500 ataques, né? Então ele não precisa nem atacar! Tem como usar um Splash Bros aqui, né? Vamos lá, então! Melhor que nada! Tira 21! Tá ótimo! Luigi! Super bom, Subrouse! Ai, droga! Jogou! Vai entregar pro Bowser! Venha! Que inferno! Que inferno! Ai, agora eu tô sem os bagulho, né? Super xarope! Uh! Vamos usar esse turno pra isso, cara! E usa um xarope normal pra ti, cara! Peror que nada! Ah! Eu vou ficar com isso! Mimimimi! Cara, acho que eu vou bater nele desse jeito! É que não faz diferença! A questão é que eu tenho que aprender a defender isso aí! Senão eu não vou ganhar! Senão é impossível ganhar! Literalmente! Sua vez, Luigi! Sua vez, Luigi! O que que é? Tá nervosinho? Agora ele não roubou nada! Ai, droga! Meu Deus, Bowser! Quantos ataques tu tem? Trinta! Para! Para de roubar! Para de chiar! Let the go! Toma na cabeça! Morre, Bowser! Oh! Eu! Me queimei! Ele queimou o coração aí! Heartburn, né? Beleza! Bowser se mandou! Aleluia! Ah! Novanto! Acaba com ele! Let the go! Desista! Ah! Vamos lembrar disso! Sério que eu ia fugir? Ah, não! 120 tixos perros! Dois um param, pelo menos! Ok! Mario level 10! Vamos botar mais BP! Ah! Eu achei que ia dar 5! Mas tudo bem! Diluíde! Manda mais BP também, cara! Ah, droga! Mais 3! Tchuuu! Novato! Seu idiota! Quem te acolheu quando você estava tonto e perdido nas montanhas? Eu! Seu verme imundo! É o Bowser mesmo! Ai, eu estou tão envergonhado! Ah, e não me importa, tá bom? Estaremos bem enquanto conseguimos pegar a reserva de chucola! Não vamos mexer com esses cabeças de bagre aí! Vamos vazar daqui! Rápido! Faltou aqui! Parapapá! Paripipi! Parapapá! Paripipi! Isso mesmo! Se vocês ouviram, agora eu preciso de HP, né, cara? Tá triste! E essa chuva? Tá chovendo horrores lá fora, vocês não têm noção! Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, espero que vocês tenham gostado, então, né, deste vídeo aqui, né, de Mario & Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final, eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais! Fui!